Ok, vamos então agora, depois do Goiás, vamos ao Pernambuco com o deputado Augusto Coutinho. Presidente, só fazer um registro que esse governo da presidente Dilma e do PT, ele se supera a cada momento. Não basta quando se fala de roubalheira do dinheiro público. Agora, hoje pela manhã, em Pernambuco, houve uma operação da Polícia Federal, a operação Pulso, em que foi preso o presidente da Hemobras e mais dois diretores. Então, quando se trata de roubalheira de dinheiro público, parece que escolheram a dedo. Quem vai escolher? Porque todo dia esse governo se surpreende. E tem mais, presidente. A informação que nós temos é que o presidente, quando a Polícia Federal chegou na sua casa, o presidente da Hemobras jogou uma sacola de dinheiro por cima da, é, pela janela, para você ver como é o grau de irresponsabilidade e a organização criminosa que hoje comanda o Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.